Olá, terceiro ano! Teacher Cláudia falando aqui para vocês. A gente está gravando uma aula síncrona, ou seja, esta é uma aula gravada que já aconteceu hoje, presencial. E a gente vai começar com o Class Book, que é o livro colorido. Alright? Let's go! Page 4, página 4. Over here. Todo mundo junto comigo? Bom, temos aqui o Big Question. Como sempre, vocês conhecem o Bright Ideas, cada unidade tem uma Big Question. E aqui a gente está lembrando os personagens, the characters of the book, ok? Vamos lembrar aqui, ó. Here we have Sophie, Tess, Lily, Mason, Noam, Ben, Dev, Ania. Eles estão aqui cantando uma musiquinha e falando sobre The Big Question. O que é o The Big Question? É um website. É um website que essas crianças, these kids, from Bright Ideas, participam. Eles fazem Big Questions, grandes perguntas, e eles postam answers, respostas para todos eles, tá? Para quem entrar no website, ok? Então, a gente vai ouvir essa música e acompanhar aqui o texto. Vamos acompanhar a música junto com a letra aqui. Vamos lá. Let's go. Vai ficar um pouquinho alto, hein? Listening 1. Listen to the song and check your ideas. Our website's name is The Big Question. The website gives us a big question. There are lots of answers to the big question and we share our answers here. Sophie shared a photo of her friend in the park. Tess showed us how to use the internet. Lily's song was all about the heroes in our class. Mason shared a photo of the baker Uncle Greg. Noah played a game and held a superhero. Anya's post was all about her favourite dish. Deb shared a post about his friends at school and Ben travelled back in time to 1966. Our website's name is The Big Question. The website gives us a big question. There are lots of answers to the big question and we share our answers here. Ok. So this was a song. Vamos acompanhar a musiquinha aqui. Our website name a website's name is The Big Question. Então eles estão contando que o website dele se chama The Big Question. The website gives us a big question. There are lots of answers to the big question. Tem muitas respostas. And we share our answers here. E eles compartilham essa resposta. A teacher na próxima aula vai mostrar claramente o que que é o website, tá? e compartilhar com vocês ali a resposta de cada uma desses kids aqui. Each of them. Então aqui a number one perceba que tem um numbers aqui, number one, two, three, four, five, six, seven, eight. Right? Each number tem um sentence. Each number has a sentence. For example, number one, Sophie shared a photo of her friends in the park. Hum. Se a gente olhar essas imagens A, B, C, D, E, F, G, H, aonde está a Sophie que diz aqui que shared a photo of her friends in the park? Photo é foto. Friends, amigos, in the park. Cadê então essa foto dos amigos no parque? É a letra A, A, B, C, D, E, F, G, or H? O que vocês acham? Isto. Muito bem. Então, está bem facinho essa aí, né? O number one, então, ou seja, a frase number one, Sophie shared a photo of her friends in the park, é a letra C. Então, você vai colocar o number one. Escreve a lápis, teacher. Yes. Você vai escrever de lápis o number one aqui, ok? Por quê? Desculpem pelo number one que a teacher fez, porque é muito difícil escrever aqui nessa, com o mouse, tá? Então, o number one é Sophie shared a photo of her friends in the park. O number two, Tess showed us how to use the internet. Cadê a imagem da Tess showing, showing us how to use the internet? Use the internet. Qual foto fala, qual imagem representa esta frase? Which image represents this sentence? Tess showed us how to use the internet. Já entenderam? Yep, number two over here. Ok? Horrível esse number two da teacher, né? I'm sorry, é difícil mesmo escrever com o mouse. Então, a teacher vai fazer o seguinte, eu vou deixar que vocês pausem o vídeo, tá? e leiam as frases por números e coloquem os números de onde você acha que pertence a foto. Só colocar o número representando a frase dentro dessas imagens. Pause o vídeo, do the activity and come back here for the correction. Então, eu vou deixar vocês pausarem o vídeo e eu já coloco a resposta para vocês. Vamos lá? Vamos ver a resposta? Já pausaram e fizeram? Good job! Então, tá aí. Number one é a letra D, number two é G, number three é F, number four é A, number five é E, number six é H, number seven é C e number eight é B. Pause o vídeo para corrigir também. Ok? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a number, vocês vão colocar os numbers todos aqui, ok? Esse aqui, o number one é este aqui, number one, tá? Tietchan colocou errado, o number one é aqui. Então, vocês confiram direitinho a resposta antes de colocar ali, number one é D e number two é G. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei na letra C, mas na realidade, tá? Foi só para exemplificar, tá, gente? Que eu coloquei assim em qualquer lugar. Mas, number one é aqui e o number two é aqui e por aí vai, ok? Corrijam aí, junto com o gabarito que eu enviei agora na tela, alright? Don't forget to put the date, não esqueçam da data, que não é fevereiro, tietchan.